Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Começou, está no ar o programa Pai Eterno desta terça-feira Vamos compartilhar a nossa fé e devoção neste encontro diário de irmãos, filhos do Pai Eterno Hoje tem a participação dos devotos já já Fique atento você que enviou a sua foto ou vídeo E olha, hoje nós trazemos também os detalhes de tudo o que aconteceu no Festival Gastronômico de Trindade Você não pode perder mais uma edição muito especial do programa Pai Eterno O último fim de semana em Trindade foi para celebrar o início do Advento É um período para se preparar para o Natal, a festa do nascimento de Cristo Na casa do Pai, trindadenses e romeiros se reuniram num clima de muita alegria Para comemorar este momento tão especial para a nossa igreja Todo enfeitado, o Santuário Basílica chamou a atenção dos devotos do Divino Pai Eterno no último fim de semana O presépio montado há poucos dias ficou cercado de romeiros Aqui eles fizeram orações, apreciaram a beleza das peças e muita gente deixou tudo registrado Lindo, maravilhoso, encantado, nunca vi coisa igual Depois de mais de 10 horas na estrada, a Geralda chegou para participar da missa A longa viagem foi para participar da celebração que marcou o início do Advento Tempo que dura 4 semanas e é uma preparação para o Natal Tudo para esperar o dia 25 com toda alegria, né? Nosso coração aberto Ao redor do altar, muitas flores decoram e deixam o ambiente ainda mais bonito E foi aqui, coladinha no altar, que a Aparecida escolheu ficar Vamos memorar com Jesus, para a gente receber Ele com os braços abertos Em oração e com muita fé, milhares de devotos já começaram a se preparar para o dia 25 de dezembro Muito especial, muito emocionado, maravilhoso, porque é o nascimento de Cristo, gente O Advento é a espera para o Natal do Senhor É um tempo em que o nosso coração vai se preparando na conversão, na mudança gradativa A luz do Evangelho, a luz daquilo que a Igreja nos oferece nas celebrações Para que a gente possa fazer um Natal bonito Não de festejo somente, é que tudo é importante Mas principalmente um Natal em que nós nos lembremos daquele Que é o Verbo encarnado que veio para nos salvar Nos dar a redenção, nos dar a vida eterna A partir de hoje, no quadro Mãos à Obra, nós trazemos algumas memórias A Thalita Carvalho, o Douglas Branquinho, eu e as nossas equipes Acompanhamos a construção do novo santuário desde o início Nós fomos até a obra para falar sobre as boas lembranças Que nós temos em todos esses anos de trabalho aqui no programa Pai Eterno A gente vai, aprende tudo e participa para contar para você tudo o que acontece por lá Acompanhe Eu lembro a primeira vez que eu vim na obra A gente estava quase começando o programa Pai Eterno E a gente veio gravar uma matéria sobre a obra A primeira vez que eu vim, depois que a obra tinha começado de fato A gente chegou aqui e tinha um buraco enorme Esse aqui tudo era um buraco Depois a gente foi entender que aquilo seria o subterre do novo santuário Onde vai ficar o ossário e o cinerário junto com a capela lá embaixo Agora a gente está aqui em cima do lugar onde eu falei que era o buraco Lá embaixo fica a parte subterre do novo santuário E como no programa Pai Eterno a gente mostra todo dia a obra A gente vinha muito aqui Então chegou um período assim que eu já conhecia muitas pessoas Das que trabalhavam aqui na obra E a gente lembra assim De cada um desses pilares nascendo lá embaixo Um momento muito marcante que eu me lembro aqui na obra Foi quando eu e o nosso cinegrafista Ojales A gente subiu a grua e eu me lembro que a gente colocou o equipamento de segurança E foi subindo cada um dessas ferragens assim A roupa ficou toda cheia de graxa Mas na hora que subiu lá em cima Assim foi muito gratificante A gente via os trabalhadores construindo uma nova igreja E dava para ver também o novo santuário e a igreja matriz É muito especial ver o quanto a obra evoluiu nesse tempo todo A gente chegou aqui, tinha um buraco, foi crescendo, crescendo E hoje já tem esse tanto de pilar aqui É um sonho que vai se tornando realidade Graças à fé e à união dos filhos do Pai Eterno de todo o país Então é de coração mesmo que eu faço isso Que eu acompanho de perto E cada momento para mim nessa obra é muito importante E eu vou levar para sempre na minha vida mesmo Olha só, a Talua Estevam Dantas quis homenagear os avós Que são muito devotos do Pai Eterno E acompanham diariamente a nossa programação Por isso ela enviou fotos deles para a gente Estes são o seu Neilton Dantas de Souza E a dona Vânia Vieira de Souza Em outubro eles completaram Bodas de Ouro da União 50 anos de casados Ao seu Neilton e à dona Vânia Muitas felicidades e muitos mais anos de união Amor e cumplicidade Receba um abraço carinhoso do Padre Robson E de toda a nossa equipe Para participar você pode contar a sua história para a gente E enviar uma foto ou vídeo para Contato Arroba Pai Eterno Ponto com ponto BR Se preferir envia também pelo correio Na caixa postal 28 CEP 74001 Dígito 970 Goiânia Goiás A gente espera com muito carinho a sua participação conosco Prepare-se, o amor está chegando Garanhuns em Pernambuco vai receber a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno Leve a sua família e amigos para vivenciar este momento de amor e fé Santa Missa com o Padre Robson de Oliveira No dia 6 de dezembro às 5h30 da tarde, horário de Brasília Na Praça Cultural Mestre Dominguinhos Participe deste encontro de devoção Venha louvar ao Deus da vida e receber as suas bênçãos Pelo terceiro ano consecutivo, o Festival Gastronômico de Trindade põe à mesa as delícias da culinária goiana Por aqui o público é cada vez maior A capital da fé do coração do Brasil mostra que tem tempero bom São várias receitas com um ingrediente em comum O milho O caldo é uma tradição goiana Na barraca do Pelé a cada ano uma nova receita Hum, mas está cheiroso, viu? Todo ano eu tenho que vir aqui na barraca do Pelé E o caldo deste ano é qual? Ajeitadinho do Pelé Carne de sol com milho Carne de sol e milho Que legal, bem goiana, hein? Bem goiana, ele é engrossado com milho e tem milho de carocinho também O evento é fruto da parceria entre Prefeitura de Trindade, Afip e Sebrae Esse ano a gente já está com mais pessoas trindadenses prestigiando o nosso evento Então eu creio que esse é o nosso crescimento principal agora no terceiro ano Apoiado no tripé, o caldeirão de ferro pega fogo e o vatapá da roça conquista corações O vatapá é do Nordeste, né? Nordeste, baiano que faz, só que esse aqui é o goiano É o vatapá goiano O casadinho goiano leva angu e frango E já que é casamento, tem que ser bonito Não adianta você fazer um prato de qualquer jeito jogado e não ter uma apresentação Então a gente está trabalhando com essa qualidade, sabor e também o preparo do prato, o estilo do prato Sabor e aparência aprovados Muito gostoso, bem gourmet, bem gostoso O que você está fazendo aí? Nós estamos aqui oferecendo uma polenta, é uma polenta holandesa Ela é bem cremosa, muito queijo parmesão lá dentro, que fica bem saborosa Aí eu coloco a polenta, coloco um creme de milho, que aí já é bem brasileiro, típico daqui E os camarões, o camarão que eu fiz o molho, bem temperado, muita cebola, muito alho, vinho branco E aí é o prato que vocês viram agora mesmo Muito bom Gostoso Dona Neuza aprovou, aprovou e agora é só alegria Desde o ano passado que nós viemos e vamos repetir sempre O ambiente gostoso, a praça muito bonita, as pessoas agradáveis, o clima tranquilo, sereno, muito bom Durante o ano inteiro e principalmente na época da festa É comum que milhares de pessoas façam a Romaria a pé até a casa do pai Muita gente caminha pelos 18 quilômetros que separam Goiânia e Trindade Para agradecer alguma graça recebida Ou para pedir bênçãos ao Divino Pai Eterno Recentemente a caminhada foi feita por alguém que tem atividade física como meio de vida O argentino Frontini, atacante do Vila Nova, time de Goiás que conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Série C de 2015 Esteve no Santuário Basílica Desde que conheceu a devoção, essa é a segunda vez que ele faz o trajeto de fé A primeira é do mesmo jeito Foi em 2013, o time conquistou acesso Eu tinha prometido sair de casa, vir aqui e voltar Essa foi uma promessa que eu fiz Deus abençoou e em 2015 abençoou novamente A caminhada dele foi um pouco maior que o comum Diferente do que a maioria dos Romeiros faz O jogador não saiu do trevo, mas sim de onde mora E mais, ele vai voltar a pé Pelas contas dele, no total vão ser mais ou menos 60 quilômetros de caminhada Caminhada é de menos O legal é chegar aqui E agradecer a Deus pelo ano gratificante que a gente teve Com muita saúde Junto de pessoas que gostam da gente Nossos filhos, esposas, amigos Então isso que é o mais importante No Santuário Basílica ele teve a oportunidade de conhecer a história da devoção O reitor do Santuário, Padre Ednísio, mostrou o medalhão encontrado por Constantino Xavier E a imagem esculpida por Veiga Vale E ainda o presenteou com uma imagem Muito gratificante, muito contente, realmente valeu a pena mesmo Um grande abraço e muito obrigada a você que está sempre em comunhão conosco Fique com Deus e até amanhã Um abração Tchau, tchau 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 Tchau